E aí povo santo de Deus, tudo bem? Olha, tô aqui no meu bairro, tá? Esse aqui é o meu bairro, onde eu moro. Deixa eu apresentar pra vocês aqui meu bairro. Gente, pra lá é o... ali é o Paraguai. Deixa eu ver, nós estamos aqui na cidade de Ponta Porã, pra que vocês possam ter ideia. Essa cidade aqui é a cidade de Ponta Porã, a gente mora bem na fronteira. E ali, ó, dali pra lá já é o Paraguai. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar, olha. Tá escuro, né? Não sei se dá pra ver. Tá vendo? Aqui tem uma igreja quadrangular, tá? E a minha casa tá bem aqui pra esse lado. Bom, é isso aqui, eu tô andando um pouco. É... tem uma padaria. É, tem uma padaria pro lado de cá, eu tô abrindo essa rua. Tá? Umas duas quadras aqui, tem uma padaria. Aqui é uma associação de táxis. Eles lavam o carro também. Às vezes eu trago meu carro pra lavar aqui. Nessa... Nessa associação. Eu fui lá buscar o Samuel. O Samuel tava na escola. E a gente veio também da... Fizemos hoje uma tarde uma visita. Estivemos visitando. A menina tava no... Na oração, na igreja, né? Tava orando. Com as irmãs, o grupo de irmãs. Toda quarta-feira, hoje é quarta-feira. Elas estavam com o grupo de irmãs orando. E... E aí eu fui fazendo... Geralmente eu tiro assim de tarde pra fazer uma visita. E na casa do irmão, outro. Foi muito bom, né? Bom, é isso aí. Tamo iniciando o nosso vlog. Eu moro aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a minha casa. Essa casa aqui da frente... Era a casa que era do meu pai. Essa casa amarela aqui. Aí ele vendeu. É... Na época que nós construímos essa casa aqui, não tinha nessa igreja. Igreja quadrangular, não tinha. A gente terminou praticamente de construir. E aí a igreja quadrangular fez essa... A igreja. Mas é assim, olha. Vou falar o seguinte. Esse vlog... Eu mostro geralmente nos vlogs do meu dia a dia, né? Minha correria, você vai acompanhar também. E você que gosta de acompanhar nossos vlogs. Gosta de estar vendo nossos vídeos. Nós temos aí mais vlogs, tá? Desde 2000... Nós temos vlog 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Tá? Eu separei esses vlogs todos em... É... Em playlist. E tá na descrição. Se você olhar aí na descrição, ó. Tem todos os vlogs aí. Você pode olhar os vlogs mais antigos e acompanhar. Desde quando a gente tava na Bolívia. Também na descrição dos vídeos tem... Eu também coloquei links aí de playlist inteira, sabe? A gente falando sobre a vida de missionário. Uma série de assuntos. Dá uma olhada aí na descrição. Tem muito assunto. Você que quer aprender mais sobre missões. É só olhar a descrição. E tem muito assunto aí. Vai entrando nessas playlists aí. Nosso objetivo é que você possa aprender mais sobre missões. Tchau. 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 Olha só como é que é a situação aqui. Eu vim aqui pra pagar uma conta aqui no centro de Pedro Juan. Camarada parou a moto bem de trás do meu carro, ó. Aí tem um outro carro ali, ó. Tá vendo ali, ó? Parado atrás de mim. E aí, Jesus. Brincadeira, né? Vamos lá. Acabo zinando aqui até chegar. É, tamo aqui, ó. Deixa eu mostrar o trânsito aqui da cidade, ó. Isso aqui é Ponta Porão, tá? Tô do lado do Brasil aqui nesse momento. Mas como a gente tá numa região de fronteira, e aqui é praticamente uma cidade só, tá? O que que acontece? É visível, meu irmão. A questão da mudança, o trânsito, né? A questão de trânsito, carro, etc. É muito visível isso aí. Essa diferença, né? Do trânsito. É claro que sempre tem a rixazinha, né? Do pessoal de fronteira. São duas cidades, você já imagina, né? Um tempo atrás eu tava lá em Epitá-Solândia. E a cidade de Epitá-Solândia, no Acre, né? E a cidade de Brasileia. Duas cidades juntas, separadas apenas por uma ponte. E aí sempre tem aquela rixa, né? Do dois lados, né? Aí uma cidade diz que um lado é melhor. A outra cidade diz que o outro lado é melhor. Na verdade você não dá pra escutar nenhum dos lados, né? A gente que veio da Bolívia, o pessoal da Bolívia é muito, muito mesmo assim. O trânsito da Bolívia é caótico. É caótico mesmo. Tá? Não dá nem pra comparar o trânsito aqui na fronteira, né? Olha, eu tava falando com vocês e o camarada entrando na contramão. Eu já entrei aqui no Paraguai. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Eu tô aqui no Paraguai, tá? Do lado do Paraguai. Ah, então isso aqui que vocês estão vendo aqui é Pedro Juan Cavalheiro, no Paraguai. Mas aqui é bem mais tranquilo, ó. Dá uma olhada. Olha só. Tá bem mais tranquilo. Esse tempo atrás a gente tava em Cidade Leste, né? É Ciudad... Ciudad Leste. Ciudad Leste. A gente tava lá e bem mais movimento. Eu vou te dar uma dica em relação quando você... Se você mora num lugar assim, ó... Toma aqui em casa já. Samuel, Samuel tá aqui. Se você mora num lugar de fronteira, faz um trabalho... Ou que você mora num local onde tem, por exemplo, várias culturas diferentes, etnias diferentes... Ou pessoas que estão em ambientes culturais diferentes... A dica que eu dou é o seguinte... Sempre vai ter essa briguinha, sabe? Aqui é melhor, ali é melhor. Aqui dirige melhor, lá dirige, né? A música daqui é melhor. Então a gente tem que ter essa briga... Não entra... Você como missionário, não entra nessa briga, tá? Não entra não, que... Você só sai perdendo aí. Quando você compra um lado, você... Você... Você fica de um lado, né? E aí, pessoal? Ó, são... 10h25 da manhã. Tô aqui no meu... Meu e-mail, né? No meu computador. Vendo meus e-mails. E o que que... É... Eu faço bastante, principalmente no período da manhã, né? Eu tô sempre na comunicação, tá? Então, nós temos igrejas que participam no nosso trabalho, nos diversos projetos que a gente tá trabalhando. Essas igrejas, elas estão lá, cada mês, tirando oferta, mandando pro trabalho, pra manter todo o projeto, o trabalho que a gente faz, né? Os diversos projetos. E a gente tem que dar informação. Então, assim, se você quer ser um missionário, se você é um missionário, e se você peca, se você peca, não tendo uma comunicação, provavelmente você vai perder esse contato com a igreja, uma hora essa igreja, ela vai parar de te ajudar, e aí o projeto vai perecer, e o culpado é você. É. Então, a comunicação, ela é vital na vida do missionário, pro trabalho do missionário. Se você não tem ninguém que faça a comunicação pra você, então você tem que fazer. Então, nesse aspecto, eu, por exemplo, eu não tenho uma equipe que faz a comunicação pra mim. Os informativos sou eu que tenho que fazer. Os vídeos informativos, que é o que mais me leva tempo, me leva tempo, eu que tenho que fazer. Então, tem as várias missões que trabalham com material impresso. Então, essas missões, elas me pedem informação. Ou, quando eu solicito o material dessas missões, eu falo pra elas que eu vou fazer um informativo em vídeo, mostrando como é que tá o andamento. Então, eles mandam o material pra mim, e depois eles ficam esperando o informativo. As igrejas que mantêm o projeto, todos os projetos, mesma coisa. Então, assim, a comunicação, ela é vital, tá? E isso não dá pra brincar. Então, é aquela coisa, eu levanto cedo pra ter meu tempo de oração, leitura da palavra, buscar o Senhor, né, tá? E aqui, boa parte do período da manhã é aqui grudado no computador. Além de informativos, dar informação do trabalho, fazer vídeos informativos, cartas. Aí, eu tenho as redes sociais que eu tenho, né, que o pessoal também acompanha, seja meu blog, seja o meu canal do YouTube, que eu tenho que tá fazendo vídeo também, seja as páginas do Facebook, Instagram e etc, né? Então, além de trabalhar com tudo isso, aí eu também ainda faço pedido. Ainda tem um projeto, um programa de apoio, né, que o pessoal fica fazendo pedido. E aí, um irmãozinho de um estado faz, manda pra mim aqui uma mensagem pedindo material. Eu tenho que direcionar, fazer os contatos, etc, né? Não só daqui da América Latina, mas acontece muito da Europa também, né? O pessoal entra em contato comigo, pede material, eu faço pedido lá e tal, e tal, e tal. Então, é isso aí. Então, é, pelo menos, boa parte do período da manhã, meu trabalho é aqui, grudado no computador. Durante a tarde, eu faço mais o trabalho de rua, banco, visita, trabalho da igreja, etc. Aí, já entra tarde, a noite, já é o trabalho da igreja, mas no período da manhã é aqui, bom? Vamos lá. Então, você, ó, você que é um missionário, meu irmão, descuida com a comunicação não, tá? Pelo menos uma vez por mês, ou de 15, 15 dias, você tem que ter comunicação com o pessoal que tá mantendo o trabalho. Isso é bastante importante, bom? Vamos lá. Continuar aqui o trabalho. Bom, esperando a dona Mina. Deixa eu abrir aqui. Essa é a nossa coerinha, né? Visitar, a gente tá sempre visitando os irmãos, né? Cada irmão. Trabalho pastoral é muito isso, né? Visita. O que é o serviço de evangelismo é muito na rua, levando a palavra. O pastor é o serviço evangelístico, é o serviço discipulado, é visita, é estar presente nas pessoas, né? As vidas é muito importante. Parece que não tem ninguém na casa. Você foi a trabalhar? Ah, sim. Sim? Tá bem, graças. Graças. Hoje a tarde a gente visitou duas, vamos visitar duas famílias, chegamos na casa de uma irmã, não tinha ninguém lá, vocês viram aí? E aí nós fomos na casa de uma outra irmã, foi muito bom, a gente sentou. Aqui é aquela cultura, né, local. Você chega na casa das pessoas, a irmã já fez um tereré, a gente foi tomar um tereré, foi muito bom. Ficou lá conversando, né, falando, e ela contando a situação da família. E nós começamos a, no final a gente deu a palavra, oramos com ela, fizemos aquele trabalho, né, pastoral, de estar ali presente, né, visitar as pessoas. Muito bom. Agora eu estou aqui com o meu companheiro. A gente deixou a mina e a Débora aqui na igreja, né, agora tem oração e aí eu tenho que visitar um irmão e, geralmente, quarta, eu faço algumas visitas, eu quero visitar um irmão lá no bairro aqui em Pedro Juan Cavaleiro. Tá bom? Vamos lá? Vamos com a gente, vamos andar um pouco aí. Vamos lá. Aqui é a lagoa, a lagoa da cidade. Já vim algumas vezes aqui com vocês, né, o Samuel. Samuel, Samuel, Samuel vem pra cá, eu venho, deixo ele correndo um pouco por aqui. Isso aqui é a lagoa. E aqui a gente está, vamos continuar andando pela cidade, né. Estou passando aqui em um parquinho, deixa eu passar aqui pra vocês. Parque. Essa é uma praça que também às vezes eu vejo que o Samuel, o Samuel já está vendo aí, está querendo aqui a pracinha do parquinho aqui. Aqui tem várias praças assim, né, muito bacana, deixa eu mostrar um pouco aqui pra vocês. Deixa eu filmar um pouco a praça aqui, né. Eu já fiz outros vídeos. Nossa, desceu um pouco aqui o Samuel, vamos lá. Vamos ver se o Samuel sai do carro, mas está meio frio e ele voltou pra dentro do carro. Gente, olha assim, ó, a praça, tá bom? Olha só aqui, ó. Aqui tem um parquinho pra criança. Hoje está frio, né. Hoje é feriado, mas mesmo assim, ó, não tem quase ninguém. Eu acho que é por causa do frio, né. Pessoal não está muito assim animado de estar vindo em praça, não. Mas é que tem várias praças aqui na cidade, assim. Muito bacana. Bom, vamos lá. Estou maluquinha em descer do carro. Está meio friozinho. Vamos lá. Vou mostrar o carro de bombeiro daqui do Paraguai pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Então aqui ó, esse asfalto aqui que você está vendo, olha só, esse asfalto aqui é o asfalto que vai para Assunção, esse daqui de cima né. E aqui para esse lado aqui, para esse lado daqui nós estamos indo para um bairro chamado Jardim Aurora. Esse bairro aqui é um bairro bastante interessante, um tempo atrás eu vim aqui visitar uma família né, eu vim com um irmão. E hoje eu vou só dar uma passada aqui, que eu vou... Aqui tem uma família que mora bem lá para trás do bairro né. Aí eu vim, teve um irmão que me convidou para eu vir lá visitar eles, tá. Mas é mais aqui, Pedro Rony Cavalheiro. Esse bairro aqui é muito bonito, eu gosto bastante desse bairro. Eu lembro aqui, lembrei agora, deixa eu ver. Tinha um senhor que ele morava mais ou menos, uma daquelas ruas ali. Ele era da Argentina e ele veio com a família dele né. Na época que a família, a Argentina tinha entrado em uma crise assim tremenda né. Então ele veio com a família e estava passando muita necessidade e a gente começou a ajudar ele né. E foi assim, a esposa dele né, estava bem depressivo, os filhos estavam bem abatidos. Acho que ele tinha três filhos né. A gente deu uma ajuda para ele um tempo e aí depois eles, depois terminaram voltando para a Argentina né. Outro, outro também, outro senhor também que a gente tinha conhecimento aqui. Aí Samuel, tem um parquinho, o Samuel estava querendo um parque ó. Já achou o parque. Outro também senhor, eu lembro bem dele, ele tinha um caminhão e a gente, quando nós chegamos aqui em Pedro Juan, a gente que naquele desejo de aprender a falar espanhol né, aquela coisa toda, Guarani, querendo. E ele sempre ajudava, ele tinha vindo de Assunção, estava morando aqui. E a gente estava fazendo culto na nossa casa, o culto ainda era feito na sala da nossa casa. E ele vinha para os cultos, participava, muito senhor assim, muito gente boa sabe. E aí a gente querendo, eu no meu caso né, eu querendo conhecer mais o Paraguai. E ele levava boi, levava, trazia boi, acho que ele levava boi daqui de Pedro Juan até a cidade de Concepción. E lá em Concepción, que são acho que 150, 200 quilômetros, acho que daqui, é 180, alguma coisa assim, 180 ou 200 quilômetros daqui, para dentro do Paraguai, lá tem o rio Paraguai né. Então os bois eram descarregados, eram colocados num barco e eu acho que ia para Assunção, nem sei para onde é que ia. Mas assim, aí ele sempre me convidava, convidava a gente, às vezes eu e meu irmão, tinha um outro rapaz que ajudava ele e eu ia só para andar de caminhão mesmo né. E a gente ia no caminhão, levando esses bois e não tinha o asfalto aqui, não tinha, na época, a estrada né, não tinha asfalto. Era no chãozão mesmo. Amado, era uma aventura aqui dali, um pó, às vezes uma poeira, calosão né. Na época do frio, ainda é bom, mas na época do calor era bem complicado né. Mas assim, eu lembro bem daquele senhor, ele, eu fazia umas anotações né, eu lembro que eu tinha uma bíblia, eu tinha um caderninho também. Então com aquele caderno, o que eu fazia? Eu procurava anotar as palavras que eu não estava sabendo e isso em espanhol né. E eu procurava, na época não tinha internet nada, hoje é até mais fácil tá. Olha lá, o caminhão, eu falei de caminhão, era um caminhão mais ou menos daqui dali né. Olha lá, tá passando ali atrás. Mas na época eu não tinha isso, aí o que eu fazia? Eu pegava fita, eu escutava muita música, eu também colocava a bíblia em áudio em espanhol, tá papo? Pra tá aguçando. E eu lia muito em espanhol, eu lia, procurava ler muito. Eu comprava livro em espanhol, as palavras que eu não sabia, ia pro dicionário, procurava etc né. Então a gente ia, ficou de um jeito assim, que eu lia tanto a minha bíblia em espanhol, até hoje. A minha bíblia eu só leio espanhol, eu gosto de ler bastante espanhol. Ficou de um jeito que eu até comecei a pregar em espanhol, mas eu não conseguia falar. Sabe assim, você conversar com uma pessoa, eu não conseguia. Era um negócio muito esquisito sabe, porque eu ia nos lugares, eu pregava em espanhol, depois o pessoal vinha falar comigo, eu travava, eu não conseguia fluir falando em espanhol. Mas com o tempo a coisa foi melhorando. Olá, Samuel já tá lá no parque lá. Gente, vamos lá, vou ter que retornar mostrando aqui um pouco a cidade de Pedro Rona pra vocês. Eu sei que tem gente aqui do nosso canal que acompanha, esses dias alguém tava conversando comigo e vendo a diferença do ambiente. Gente, a gente tava um tempo atrás, uns anos atrás, lá na Bolívia. E o pessoal vê os vídeos antigos nossos, vê lá na Bolívia, como é que eu fazia muito vlog. Na Bolívia a diferença também era que eu fazia muito a pé, né? Mas não é que eu andava muito a pé. A realidade é que na Bolívia você tem micro-ônibus pra todo lado. Então, irmão, você não anda, você não anda 200 metros sem ter uma linha de micro-ônibus que passa. Então, você já entra naquela linha e vai, e uma linha conecta com a outra. Então, você roda a cidade inteira, você não tem a pé. Aqui já é difícil. Aqui já não tem ônibus, sabe? Já não tem mototáxi. É difícil negócio de Uber. Tudo é assim, transporte aqui, né? É em Pedro Juan Cavalheiro e lá em Porto Araporã. É por isso que eu me esforcei, assim, ao máximo. Já comprei, eu tive que comprar um carro, né? Pra gente poder atender o trabalho. Então, a gente atender as famílias, tanto do lado do Paraguai, quanto do lado do Brasil. Então, a gente precisa, assim, um carro, gente. E aqui eu fico filmando muito do carro, né? Já lá na Bolívia era mais a pé, eu fazia meus vlogs. Às vezes, tinha, aqui pra que você possa saber, às vezes eu fazia alguma coisa numa região mais central e eu andava, assim, umas pés pra eu poder gravar. Eu ia gravando, né? E fazendo os meus vlogs, né? E trazendo um pouco da nossa realidade do campo pra vocês. Já aqui, eu fico mais no carro, né? Outra diferença é a diferença de ambiente. Você vê, a gente anda em Pedro Juan Cavalheiro. As pessoas de Pedro Juan, né? Elas são a cultura que é diferente. Lógico, né? A Bolívia é muito diferente. O Peru é muito diferente. Já o Paraguai, assim, você olhando pro vídeo, o povo paraguaio, a cultura paraguaio, as casas, né? As pessoas e etc. Não tem tanta diferença do Brasil. É por isso que quem vem pro Paraguai não sente tanto choque cultural quanto... E aqui eu vou até encerrar, vou explicar isso aqui, né? Eu gosto de sempre trazer um conhecimento de missões, né? Em missões, a gente divide missões, as diferenças culturais, né? A distanciamento, isso aí se chama distanciamento cultural, né? Nós temos o distanciamento nível 1, nível 2 e nível 3, né? Então, eu vou dar um exemplo pra vocês. O Paraguai, nós temos o distanciamento nível 2, tá? Nós temos aqui o nível 2, ou seja, o povo é diferente, eles falam espanhol, mas assim, a fisionomia do Paraguai não é tão diferente da nossa. Não é tão diferente quanto a nossa brasileira. A forma de vestimenta, né? Pelo menos a maior parte do Paraguai. Aqui tem comunidades indígenas, mas a maior parte não tem tanta diferença. Então, é muito parecida do Brasil. A alimentação também. Então, tem muita coisa que é muito parecida, entendeu? Então, isso aí é chamado de distanciamento cultural nível 2, tá? Santa Cruz de la Serra, eu já estive conversando com alguns irmãos, e eles têm falado assim, que Santa Cruz ainda é considerado nível 2. Agora, já lá para o lado de Oruro, lá para a região de Potosi, isso lá na Bolívia, aí para aqueles lugares lá ali, já entra, já está entrando no nível 3. Quer dizer, é um nível de cultura totalmente diferente do seu. Quer dizer, o ambiente onde você está... Aqui não, aqui parece que... Se eu falar para muita gente que eu estou no Paraná, em Santa Catarina, Entendeu? O pessoal vai falar, é, parece um lugar do Brasil, né? Não é igual o Nordeste, né? Então, para a gente resumir é o seguinte, quando você vai para o ambiente, aonde a diferença cultural, ela é maior, o choque cultural, ela vai, ele vai aumentar, tá? Então, quando você chega no lugar, aonde a diferenciação cultural é maior, o choque de cultura, ele aumenta. Mas, amados, é isso aí, mostrando um pouco para vocês. Aqui, deixou eu terminar aqui a minha filmagem aqui, mostrando aqui, olha só. Que pena que a grama está alta, né? Teve uma vez que eu vim aqui e estava tudo cortadinho, bonitinho. Acho que o pessoal deixou, deixou crescer. Gente, vamos lá, que eu vou ainda ter que visitar, vou ter que ir na casa de um missionário, hoje é tarde, e eu tenho umas pessoas para visitar, geralmente eu tiro para fazer algumas visitas. E vamos lá, vamos lá. Eu falei nesse vlog, né? Sobre a questão de você, dos vídeos antigos nossos, dos vlogs antigos, na descrição do vídeo, você abre a descrição do vídeo, porque tem bastante link. Então, nós temos aí praticamente cursos, tem playlist que é curso inteiro, tá? Uma playlist assim enorme, que tem muitos vídeos, a gente fala sobre a vida do missionário no campo, a gente fala sobre comunicação missionária, a gente fala sobre, o que mais? Tem muitos assuntos, secretaria de missões, relacionamento do missionário com o nativo, tem mãos que às vezes ficam me pedindo do curso, né? Nas nossas playlists, tem muitos assuntos. E também tem os nossos vlogs, tá? Se você olhar aí embaixo, eu tenho vlog desde 2016. Se você clicar aí, vlog, vlog missões de 2016, vai abrir uma lista inteira de 2016, os nossos vlogs gravados na Bolívia. 2016, 2017, 2018, 2019, tá bom? E cada vlog desse, além de mostrar o meu dia a dia, que é uma coisa que eu procuro fazer, né? Mostrar o campo, onde é que a gente está andando, por onde que a gente vai, o que a gente faz. Eu também gosto de, em cada vlog, trazer um assunto, como hoje, né? Eu falei sobre distanciamento cultural, não apenas filmar por filmar, mas ensinar alguma coisa, né? Trazer o conhecimento, né? de missões, a vivência do campo, né? Pra que você que está aí do outro lado, que está em um ambiente totalmente diferente desse que a gente vive, que você possa saber um pouco, né? Como é que é o campo de missões, compreender um pouco essa, essa realidade, tá bom? Bom abração pra vocês, Deus abençoe. Olha o Samuel, dá uma olhada no Samuel. Meu Deus, puxando o mato. Dá tchau, Samuel. Dá tchau, pessoal. Bom, até mais pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.